É rapaziada, tamo aqui meio isolado Meio isoladão aqui no meio do mato né cara Aí o cara... Peraí que eu vou pôr minha camisa aqui Porque senão já vai ter conversa É rapaziada, aí tava aqui meio isoladão né Meio... Tava não, tamo aqui no meio do mato né Rapaz ali da fazenda Trouxe uma marmita pra mim aqui Taurus Aqui perto aqui da fazenda onde nós tá puxando O KDR lá avisou ele né O Sr. Ricardo Aqui nós tá aqui meio quebrado O rapaz trouxe Essa marmita pra nós aqui Um pedaço de pão E uma água né cara Tô sem água, quebrou minha garrafa Agora aqui já é 7 e 35 Escuridão né velho Tá querendo chover ainda Tá querendo não, tá chovendo eu acho Aí ó Chovendo Pensa na escuridão que tá esse mato aqui Vou fechar isso aqui Vou fechar isso aqui Fechar né vai que entra um bicho aí Comidinha boa ainda Ainda vem umas calabresinhas aqui Umas linguiçinhas Só o ouro Bom hein É a bocada não é boa não Evitar quebrar porque na hora que quebra meu amigo Dependendo aí onde você tá aí ó Você tá lascado É rapaziada Tamo voltando aí Viemos ali né Pegar um Viemos na balança ali né Avisar né O capa 10 O que que aconteceu com o caminhão Aí agora vamos voltar lá no Vamos voltar pro caminhão né Ficar no aguardo lá do mecânico Gol para me socorrer Como é que cê tá Cardão? Tô bairro sei Meu nome é dois pneus furados e um amortecedor quebrado É também? Tamo desde as duas horas na estrada aí Oi oi Cara que merda hein Onde eu tô trabalhando aqui Tamo pertinho de casa 50 km da fazenda Ah da fazenda né O Gabino mentiu pra mim Daqui lá dá mais 50 Aí quebrou bem a pontinha Veio na pontinha velho É E o outro pedaço tá aqui Aí ó lá dentro O Gabino e o outro tá pra lá? Ele passou aqui Foi lá Vou carregar Aí depois eu volto Fazer um chá pra descarregar isso aqui É Nesse chão aqui A gente não vai conseguir fazer muito rock aqui não Vixe Você aqui trouxe é um muque Muque tem Mas tem que ser muque Mas Deixa eu pausar É rapaziada É sexta-feira aí ó Né agora aí 7h30 da manhã Filhinha de caminhão aqui ó Ontem a noite aqui choveu Que alagou Vem até aqui em cima Aí a estrada aí tá rachando né Abrindo aí Estourando O pessoal tá falando aqui Aí deu um atolado Gabina dormiu aqui E eu tô dormindo lá naquela matinha lá Dá uns 5km daqui Aí parou o trânsito Agora o rapaz da fazenda Caos Veio com o tratorzão Queria agradecer o Ali o gerente Né rapaziada ali Né que levou O cara levaram Almoço lá pra gente né Janto lá no Marmita Tá na hora né cara Não deixou Oi Não deixou a gente né Na mão ali O pessoal da calça Fazenda calça Muito obrigado mesmo Agora eles trouxeram aí o Agora vieram com esse Tratorzão aí Pra fazer o resgate Aí do Gabina Aí ó Tratorzão bruto Né cara Esse é bruto Olha Olha O rapaz ali vai Tirar uma foto Tá vendo Ó a garrafa cheia lá Não sei se vocês foram Andar aí Pega lá o copo dele lá Olha lá A xícara ali Olha lá Tão indo lá Olha lá A garrafa tá lá A rocha no café Tratorzão vai Tem o canal Tom Tem O canal do Tom No Youtube Acabou lá Cadê a carrafona Aí ó Tratorzão Só desse jeito Pra sair Daqui do Ó Tá vendo Olha os toureiros Aqui ó Aí ó Tratorzão saindo ali Agora Olha o tamanho Da valeta Que formou Aqui Tá vendo Aí ó E a menina Saiu ali Agora o fião Vai passar aqui Esse tá vazio Puxando Pra nós Também Aí ó É rapaziada Saiu uma ali Né Estamos aqui Agora paramos Aqui Na balança Né Balança Ali Onde a gente Consegue Um wi-fi Aí conseguimos Desadolar Agora a gente Vai ter que É um jeito De arrumar Canguru Quebrou o eixo Trouxeram o eixo Quadrado Aí agora Vamos estar esperando Aqui O pessoal Voltou a passar Aqui ó Tá vendo Aí agora Vamos ter que Achar um jeito De baldear A carne Pra outra carreta Pra poder Erguer o eixo Pra poder Tá trocando Ou vamos ter que Passar sinop Pra trocar Porque não tem Aqui em Peli Natal Nem peste Nem lugar Pra fazer isso Entendeu O eixo lá Quebrou a ponta Né A ponta do eixo Não é cubo É O pessoal lá Tava comentando É O motor é folga Não era folga No cubo O caminhão A carreta Ficou 2,5 Na oficina Não era cubo Entendeu As graxas Tá novinha Azizinha Novinha Então não é Folga Não é nada Entendeu É desgaste mesmo É É o tempo Sei lá Pode ser o peso Ninguém sabe Quando tá Lá em cima Não tá muito cheio Tá quase um palmo Pra baixo Entendeu E é isso aí Vamos ver O que a gente vai fazer agora Resolver né Sexta-feira Vamos ver Mas a situação Agora é essa Entendeu Procurar resolver aí Mas eu trago Novidade pra vocês Beleza You're a superhero Eair Tchau Tchau I media Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma